Olá, minhas lindonas e meninos também que acompanham o canal começando mais um vídeo. E hoje vim trazer um vídeo que vocês estão pedindo muito, muito mesmo. Vocês estão assim, faça, você não vai fazer, você não vai fazer, faça, aposta, faça, grava. E sim, eu falei com vocês lá no início da minha segunda gestação que eu iria fazer o diário de gravês, sim, gente. Porém, de uma forma diferente, né? Do Cauã até o mensal, a gente teve os três primeiros meses, depois o mensal até o nono. E do Pedro Louca a gente decidiu, né, na verdade eu decidi fazer trimestral. Então eu fiz os três primeiros meses, né, desde quando eu descobri até as 14 semanas. E agora vou fazer do segundo trimestre, que é das 15 a 26 semanas, tá bom? Então espero que vocês gostem, quem quiser conferir é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo! Bom, então vamos lá. Eu peguei, gente, pra eu ter uma noção, como que eu fiz na gravidez do Cauã. Só que o dele foi diferente, porque foi mensal. E o dele eu fazia assim, eu fazia as perguntas, até peguei aqui o mesmo bloquinho. Que eram semanas gestacionais, sintomas, tamanho do bebê, desejo, produtos usados, presentes ou compra do bebê, exames, humor, vitaminas, impressões do pai, perguntas das seguidoras e mostrar a barriga. Era uma sequência. Mas como eu tô fazendo por trimestre, vai ficar um pouco meio sem nexo, porque eu também não vou lembrar dos últimos três meses, pra passar todas essas informações pra vocês. Então, eu anotei, é o mesmo caderno que eu usei pro Cauã, tudo que aconteceu semana por semana, e vou falando com vocês. Se eu achar que não ficou muito longo, eu pego algumas perguntas e a gente conversa um pouco, tá? Mas basicamente, as primeiras perguntas, por exemplo, que eram semanas gestacionais, sintomas, desejos, essas coisas, exames, vão estar aqui nessas anotações de semana por semana, tá? Então vamos lá, vamos começar onde eu parei. Eu parei na 14 e hoje a gente vai falar sobre a semana 15, né? A 15ª semana de gestação. Pra mim, ela foi a semana mais diferente desde quando eu tinha descoberto a minha gravidez. Só que assim, muita coisa diferente mesmo. Eu tava cansada, tava estressada, tava com cólica, com dor na lateral, com muito dor nas costas, com acne, se mais vermelhas, tava com muita acne, vontade de comer coisas que não eram saudáveis, dor de cabeça, muita vontade de ver xixi, corrimento, e aparentemente eu comecei a sentir o bebê mexer. Mas, pela minha médica, ela falou, olha, não há chances do bebê começar a mexer nessas semanas, sabe? Mesmo que a segunda gestação a gente consiga sentir um pouco antes, provavelmente não foi o bebê, foi alguma outra coisa que eu achei que era o bebê. Mas pra mim foi muito parecido com o bebê mexendo. Enfim, ele era muito pequenininho na época, né? Eu acho que realmente faz todo sentido. Então, foi uma semana de muitos sintomas. Em contrapartida à semana 16, eu tive quase nenhum sintoma. Então, tipo assim, eu tive muita cólica, tive um corrimento rosado, porque eu já tinha esses episódios, né? Desde o início, um cheiro um pouco mais forte. Então, eu com muita dor no quadril. Nenhum outro sintoma, somente isso. Mas foi um corrimento, com esse cheiro, que deve ter durado, sei lá, um, dois dias. E não foi constante. Uma vez por dia, às vezes duas. Enfim, corrimento. A gente não conseguiu encontrar também causa. Comecei com a minha médica, enfim, depois a gente olhou, mas aparentemente sem causa. Na 17, eu anotei que eu tive corrimento amarelo. E com uma água, muita quantidade, muita fome e muitos desejos. Tipo, tinha vontade de comer de tudo que vocês imaginarem. E eu ouvi o coração do bebê com o meu dople, tá? Que é aquele aparelhinho. Foi quando eu lembrei, falei assim, olha, eu tenho aquele aparelho. Aí eu peguei nas coisas que eu guardei, né? Da época do enxobal do Cauã. E comecei a ouvir na barriga, porque como o bebê era muito pequenininho, eu ficava toda cismada quando tinha um corrimento. Eu pensei assim, gente, eu já não tô sentindo. Como que eu faço? Será que o bebê tá bem? Então, pra deixar tranquila, eu realmente ouvi o coraçãozinho. E aí, ficava assim, mais tranquila. E tava com dor na perna direita, bastante. Na semana 18, gente, eu tive novamente, na verdade não foi já um corrimento, aí já foi um sangramento pequeno, mas forte. E tive diarreia, tive muita muita fichite o tempo inteiro. Dor na minha lombar foi, assim, absurda. Falta de apetite. Olha pra vocês verem como é que é diferente. Na semana anterior, eu tava com muita fome e desejo. Na semana seguinte, já tava com falta de apetite. Totalmente irregular, meu humor nessa gestação. E aí, eu tava pesando 59 quilos. Tô até falando sobre peso, né? Mas foi quando eu pesei mesmo. Com 18 semanas. E a gente viu o sexo do bebê. Mas a gente só quis saber no chá. Que a gente fez chá revelação. E aí, eu contei pra vocês também na internet. O bebê já tava mexendo. Aí sim, a gente tava mexendo por 18 semanas. E ele tava sentado, tá? Aí, com 18 semanas, a gente fez a ultrassom. Deu pra ver o sexo do bebê. Mas a gente não quis saber. Minha médica, ela fez, né? Toda aquela logística de colocar no envelope. Pra gente fazer o chá revelação. Tá sentado. Já vi. Você já viu? Porque, assim, como tá grande, qualquer um dos dois sexos fica fácil de ser visto. Entendeu? Com 18 semanas, eu contei aqui na internet pra vocês que eu estava grávida. Então, eu contei a minha segunda de gravidez com 18 semanas. E o bebê começou a mexer. E ele tava sentado nessa semana de gestacionar. Com 19 semanas, foi o meu chá revelação. Foi dia 14 de novembro. E aí, a gente descobriu que era um menininho. Que é o nosso Pedro Luca. Tá? E aí, os sintomas que eu tive nessa semana foi cólica, mudança de humor, foi cansaço. Muitos gases, fome. Mas, assim, era por coisas salgadas. Não dava vontade de comer doce. E eu tava ouvindo muito dó, com o coraçãozinho. E ele começou a mexer por fora. Tipo assim, na barriga. Eu tava pra poder ver. Não era só por dentro. Porque quando começa a mexer, a gente sente mais por dentro. Não vê por fora. Mas, com 19, eu tava vendo por fora. Aquelas ondinhas, sabe? Aí, com 20 semanas, gente, eu tava com muita cólica. Ainda mal-estar. Ânsia de vômito. Sintomas, assim, bem atípicos pra essa altura do campeonato, né? Porque na digestação do Cauã, geralmente, esses sintomas eram mais no início. E aqui, foi totalmente diferente. Tive diarreia, tive corrimento, fome. Muita dor no quadril e nas pernas. E sentindo o bebê mexer mais. Mas também eu tava com mais gases. Com 21 semanas, ele tava mexendo muito mais. E vai crescendo, vai mexendo mais, né? Os meus seios estavam repuxando. Parecia a sensação de quando eu tava amamentando o Cauã. Sabe quando o neném fica longe e que os seios repuxam e você sabe que ele quer mamar? Essa era a sensação. Mexendo muito por fora, né? O neném. E a barriga ficando mais dura. Tava com mal-estar, cansaço e muito estressada. Esse aqui também pegou período de mudança. Mudança pra casa nova. Então, foi uma turbulência. Com 22 semanas, tive muita secreção amarelada. Mas também sem causa e tava sem cheiro. Então, tava tudo normal. Meu remédio que eu toroquei. Poderia passar até um remedinho se eu quisesse cessar. Mas eu falei, não, não quero medicação nenhuma. Aí deixei quieto, foi passando. Tava com muito sono à tarde. Então, assim, encostava, queria dormir, sabe? Mas eu não consegui. Eu tava com muita coisa pra fazer e aí eu não dormia. Mas eu tava com muito sono. Mal-estar e zonzeira. Sim, gente, tava com muito zonzeira. Eu começava com um mal-estar e pensei que eu ia desmaiar. Era uma loucura. A alimentação também equilibrada. Quase zerada de açúcar. Tava com muita dor na lombar. E eu gripei. Resfriei, né? Pela mudança de clima, enfim. Com 23 semanas, eu senti ele mexer menos. Aí eu comecei a ficar um pouquinho preocupada. Pensei que eu tô me esforçando demais. Aí ele manda, segundo viário, a gente fica pensando tanta coisa. E eu fico, meu Deus, e agora? Aí eu tive uma câimbra forte, gente, durante a noite. Na panturrilha direita. E aí eu tava dormindo, eu senti uma dor muito forte na minha panturrilha. E aí era uma câimbra. E eu já só abri o olho e falei, Leandro, Leandro, eu tô com câimbra, corre. Aí ele fez uma massagem, né? O Leandro vai formar educação física esse ano, então assim, me ajuda demais. E aí passou. Mas no dia seguinte, minha panturrilha ficou dura, ficou com dor, fiquei com dor muscular. Vocês entendem, é só uma semana. Foi surreal. E eu já tive esse tipo de câimbra também na gestação do Cauã. E isso porque eu uso magnésio, né? De vitamina e tudo mais. E geralmente ela ajuda pra câimbra. Mas eu tive uma muito forte, muito forte mesmo. Não sei se foi a posição que eu tentei. Tive dor na lateral da barriga e na lombar. E o meu cabelo e minha pele começaram a melhorar, assim, absurdamente. Tava com muita acne. Quem acompanhou aqui no início e uns tempos atrás dos vídeos vai lembrar. Mas minha pele e meu cabelo melhoraram. E ó, seguimos, gente. Graças a Deus. E aí com 24 semanas tive diarreia. Azia. Começou azia. Vocês têm noção? Azia que tem me dado. Uma azia forte, mas assim, absurda. Surreal. E eu lembro do Cauã e eu senti muita, mas muita azia. E aí quando ele nasceu, que ele tá de cabelo, né? Eu falei, ah, isso mesmo. Só que não faz tanto sentido. Porque tem mulheres que eu conheço que elas têm muita azia. E o neném nasce sem cabelo nenhum. Então não é regra, tá? Mas pra mim fez sentido na época. E eu tive cólica e tive um corrimento levemente rosado. Se que eu perigo realmente da mudança, tava muito estressada, muito agitada. E gente, com 24 semanas, eu fiz o exame da curva glicêmica, tá? Então tava precisando avaliar, né? O açúcar no sangue. Enfim, que o meu último exame de sangue tinha dado uma glicose não acima do normal. Mas tava assim no limite. Então minha médica, pra se preocupar, quis fazer logo agora. Pra realmente não ter nenhum tipo de perigo daqui pra frente. E assim, eu me preparei pra esse exame. Acabei fazendo antes do Natal e do meu aniversário. Pra não ter nenhum tipo de alteração. E aí não dá, assim, um nível de açúcar muito elevado. Por conta, né, das festas de final de ano. Muita sobremesa. Então foi uma dica bem bacana fazer antes. Minha médica falou, eu quero que você faça dia 19 de dezembro. Porque eu sei que seu aniversário é dia 20. E aí você não vai ter problemas. Então foi assim que eu fiz. Esse exame é bem joadinho. Grave um pedacinho pra vocês conferirem. Essa laranja do cima. Tá muito boa. Gente, fui no laboratório. Fiz a coleta. A primeira em jejum. Aí tomei o líquido. Voltei pra casa. Eles deixaram vir pra casa. Estão muito cheios. Então assim, o que puder evitar de ficar com muita gente assim. Laboratório é melhor. Apesar que eu fiz num local que é dentro de um hospital. Então eu poderia ficar lá. Mas eu falei, ah, eu vou pra casa, sabe? Muito mais fácil pra mim. Passa mais rápido o tempo também. E aí eu fui. Depois de uma hora. Fiz a segunda coleta. E agora eu tô esperando mais uma horinha pra ir fazer a terceira e última coleta. Então são três coletas. É enjoadinho, né? Esse processo. Mas a gente também tem que ficar mais quietinha. Porque não pode passar mal. Não pode vomitar. Senão você perde todo o exame. E aí tem que fazer tudo de novo depois. Então tô quietinha aqui. Deitadinha. E só assim, né? Aí eu tô lendo um livrinho. Bom, vocês conferiram aí, né? E aí, inclusive, eu colhi mais sangue pra poder ver as outras questões, né? Que ela pediu pra poder avaliar. Enfim. Também fiz exame de urina. 25 semanas, gente. Barriga muito dura. Cãibra, novamente. Na panturrilha. Dormindo. Tão dormindo. Sempre na madrugada. Eu tava um pouco chateada por algumas coisas comigo. E com a minha rotina. E casa bagunçada. E bagunça de mudança. E eu fiquei muito depressa, assim, sabe? Final de ano. Foi uma loucura. Foi realmente estressante demais pra mim. E eu tava muito cansada. E aí, basicamente, os mesmos sintomas. A dor na coluna. A vontade de ver xixi o tempo inteiro. Azia. E aí eu comecei a ter queimação também. Uma queimação. Que assim, gente. Nossa. Parece que eu ia até desmaiar de tanta queimação. E eu não notei com, tipo assim, certo tipo de comida. É tipo, do nada começava. Era uma coisa muito estranha. E a última semana, que é com 26. Eu fiz a morfológica do segundo trimestre. Pra fechar. Ele tava sentado. Nessa ultra. 850 gramas. Eu até tô pegando a tamanho do bebê, né? E ele tava sentado. Tá bem grandão já. E tá mexendo bastante. Eu engordei dessa morfológica pro mês anterior. Que deu mais ou menos umas 5 semanas. 1,4 kg nesse período. E pra fechar nessa morfológica. A gente avaliou o meu exame de sangue. Tava tudo ok. Bom, gente. E basicamente é isso. Tem bastante coisa pra fazer? Temos bastante coisa pela frente. No terceiro trimestre. Enxoval. Arrumar o quartinho do neném. Acho que tem mais um exame. Enfim. Final de gestação. Estamos aí rumo a conhecer o Pedro Luca. Conhecer o Bostinho. Tô muito ansiosa. Mas ao mesmo tempo. Eu quero que o tempo vá devagar, sabe? Até pra eu aproveitar a gestação. Porque foi muito currido nos últimos meses. E pra eu poder conseguir organizar as coisas. E quando eles chegarem. Eu estar mais tranquila. Então espero que vocês tenham gostado. De acompanhar. Algumas coisas que eu queria responder aqui. É sobre, por exemplo. Produtos usados. Que eu mais uso. Por exemplo. Pra barriga. É prevenção de estrias. E eu já vou afirmar mesmo. São os produtos do Oficial Farm. Vou deixar o link aqui abaixo. Que é creme firmado e óleo de rosa mosqueta. Basicamente só isso. Eu uso às vezes também pra tomar banho. O uso de banho. Aqueles hidratantes de banho. Óleo de banho. Que é ótimo. E hidrata muito a pele também. No lugar do sabonete. Presentes ou compra pro bebê? Olha. Compramos no Natal. Acho que eu cheguei até a mostrar. A gente comprou algumas coisinhas pra ele. Comprou um kit do Fluminense. De roupinhas. Exatamente. Eu já tenho kit de uniforme original. Que o pai fez questão. Vitaminas. Tô tomando também tudo da Oficial Farma. Vitamina D. Magnésio. K2. Vitamina C. Tomando zinco. Ômega 3. Enfim. Algumas dessas vitaminas. Meu tifolato. E aí eu tomo tudo da Oficial Farma. Tá? E a barriga, gente. Vou mostrar pra vocês. Tamanos da barriga. Tô fazendo acompanhamento da barriga. Depois vai ter aquele vídeo que eu fiz igual do Cauã. Mostrando a gestação do início. Ao fim mesmo. Semana por semana da barriga. Então vai ser muito legal acompanhar também. Essa evolução. E aí muita gente tem perguntado sobre o tamanho da barriga. Se tá igual ou diferente. E sim. Do Pedro e do Luca. Tá um pouco maior. Ela tá um pouco diferente. Também tá um pouco mais bricuda. Mais pontuda. Do Cauã. Ela era mais alta. E mais arredondada. Mas a segunda gestação é assim mesmo. Os músculos já estão mais fracos. Eu tive diástase. Tudo influencia, né? A questão do peso. Eu ainda tô abaixo da gravidez do Cauã. Ainda bem. Estou me controlando. Tentando dar uma focada, né? Mas também não dá nem tempo de comer muito. E eu também tô bem tranquila esses últimos dias. E aí assim. De mudança foi isso. Porque aconteceu tudo que eu contei pra vocês. Então é que vocês tenham gostado de acompanhar. Vai ter vídeo todo passo a passo de enxobar. Uma tarde do quarto. Vocês fiquem tranquilas. E é isso. Clique em gostei. Compartilhe com as amigas. Vem se inscrever no canal. Aguardo vocês no próximo vídeo. E agora o barrigão. Vai. Não sei nem se vai pegar por inteira. Mas... Ó. Virar de lado assim. Tá vendo? O pé justinha. Pedro e o Luca tá grandão. Um bebezão. Ó. Tchutchu. Tchau, titias. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado.